Música Gente boa gente bonita aqui que fala o Tatiano Dessa E nesse exato momento estou aqui na casa de Rivia Isso mesmo, está desaparecido o Jário Fernandes A família dele está em busca do Jário Fernandes E nesse exato momento estou com a esposa dele Boa noite Boa noite A senhora pode me falar qual foi o horário que ele saiu Qual foi o seu último contato com ele Foi entre quatro e meia da tarde Ele saiu sozinho com um cachorro Um Yorkshire, não é? Uma Scooby Scooby, é Ele saiu para dar uma volta Só que as ruas são todas idênticas com as casas Então ele se perdeu E até agora não chegou A senhora sabe a cor da roupa que eles encontram nesse momento? É uma camiseta verde, mais para azul E uma calça jeans Não é sandália comum Não é chinelo de dedo não, é sandália Entendeu? E ele não está com o celular, não tem nenhum meio dele se comunicar com vocês? Não levou nenhum documento Não levou nenhum documento, chequei a carteira dele, está aqui, dinheiro e tudo, não levou nada Qual que é o nome dele, novamente? Jairo Fernandes Barbosa Qual a idade do Jairo? 73 anos 73 anos Tá aí gente, 73 anos O Jairo está há pouco tempo aqui nos Estados Unidos Sim, chegamos dia 29 de junho 29 de junho Então é bem recente Bem recente Tá aí gente, o Jairo chegou aqui nos Estados Unidos dia 29 de junho O Jairo está desaparecido desde as 5 horas da tarde É preocupante sim para a família Porque o Jairo não conhece nada aqui Nem tampouco fala o idioma Então vamos estar postando a foto do Jairo Para que a gente possa encontrar o Jairo em breve Vamos ter aí uma notícia boa Tem algum apelo que você gostaria de fazer para a comunidade nesse momento? Tenta dar mais detalhes Como é que ele é Para que possa ajudar aí Eu suplico para os irmãos e amigos Mesmo não tendo aqui, mas que somos a comunidade Por gentileza Se vocês verem esse senhor de 73 anos Com um cachorro Descubre o nome do cachorro Por gentileza Faça contato com o meu filho É Arley No número 781-983-7082 Por gentileza Eu suplico esse apelo E conto com a colaboração de todos Gente, boa gente Por dentro aqui quem falou O Tatiano Dessa E viemos com uma notícia maravilhosa O seu Jairo Fernandes Foi encontrado Seu Jairo Fernandes O que aconteceu rapaz? Fala com a gente Olha, foi um esquecimento meu Saí de casa sem endereço Sem telefone E fui levar um cachorrinho para passear Então, na volta Eu entrei numa rua errada E tentei acertar e não consegui Cada vez que eu passava na rua Eu estava distanciando mais Então, eu fiquei rodando Andando E preocupado Porque eu não deixei Não tinha comunicação nenhuma Com meu filho Nem com a minha esposa Mas, graças a Deus Anunciaram aí Então, eu fui É isso aí, gente A família agradece a todos Que se preocuparam A comunidade brasileira Em peso Que se preocupou O Jornal Brasilian Time Negócio fechado O Alex do Jornal do Esporte O Amadeu Maia Que sempre está aí Nos ajudando aí Muito obrigado a todos vocês O seu Jairo Fernandes Foi encontrado E agora Ele vai dormir, né? Dez horas da noite já É hora de dormir, né, seu Jairo? É Mais ou menos nessa hora que eu durmo Dez, dez e meia Notícia boa Tem que ser dada na hora Cheguei a tempo de dormir Chegou na hora de dormir, seu Jairo E o cachorrinho O cachorrinho deve estar cansado Matou ele Os cachorrinhos eu tive que comprar água Dar salgadinho para ele Esse cachorro Matou cinco horas hoje Está direto O cachorrinho fez um exercício hoje aí Mas está todos bem Graças a Deus Estamos nos Estados Unidos Um lugar super seguro E já sabia que isso ia acontecer Que ele ia voltar bem Mas está aí A família preocupada Mas agora todo mundo feliz Muito obrigado Tatiana Odessa Para o Brasil e o Globo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto